Olá, apresos, aqui é a Boiadeira Estão preparados para o... P-2-2 Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a pindela e chapa o caramba Bota o vermelho e buscou a inteira As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a pindela e chapa o caramba Bota o vermelho e buscou a inteira Estão embaçada Na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Nossa embaçada Na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada E além de tudo isso Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o pica, ela chá pra caramba É a batom vermelho que os pijão cheia As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o pica, ela chá pra caramba É a batom vermelho que os pijão cheia Paranapapá Quero ver tecer, quero ver tecer Paranapapá 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 Melody Nós sou embaçada Na galopada Sem ficar maluco com a nossa jogada A gente não para Nós sou embaçada Na galopada Sem ficar maluco com a nossa jogada A gente não para E além de tudo isso Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara Pa-pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra